E se eu te falar que as inteligências artificiais não existem? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta. Depois de mais de dois anos, a gente voltou, e olha só, voltamos com força total. Agora vamos lá. Será mesmo que as inteligências artificiais são realmente inteligentes? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou provar que não existe uma inteligência artificial de verdade por trás das famosas IAs. Meu nome é Rodrigo Tavares, arquiteto de software, e esse é o canal Esperto Estética. Agora a gente vai ver como funciona a inteligência artificial, ou IA, como costumamos dizer. A IA é, na verdade, um conjunto de algoritmos pré-programados pela tomada de decisão. Chamamos esses algoritmos de modelos. A gente pode dividir esses modelos entre tradicionais e generativos. Os modelos tradicionais são usados para tomada de decisão, solucionando problemas específicos. Ou seja, são informados dados para o modelo, e esse modelo vai ser treinado com base nesses dados. Depois ele vai retornar exatamente o que foi treinado. Nesse grupo nós temos chatbots, sistemas de diagnóstico, identificação de padrões de imagens, como documentos, e por aí vai. Para ficar mais fácil de entender, olha só esse exemplo. Uma simulação dessa tomada de decisão para um sistema muito simples de diagnóstico. Na variável X-Train, nós temos um exemplo dos dados e suas classificações. Cada conjunto identifica a condição do paciente, e o script vai usar isso como um padrão para classificar os novos dados informados. Agora a gente cria o modelo e alimentamos ele com os dados, que esses foram extraídos de consultas reais de um ou outros bancos de dados, que seria aí uma aplicação real. Então agora nós criamos a função para receber os novos dados de pressão, glicose e colesterol, e esses dados serão enviados para o modelo. Daí o modelo toma uma decisão comparando os dados informados com os dados treinados. E na última etapa aqui, nós temos um conjunto de dados fictícios informados como entrada para a função de classificação. Eles vão ser enviados para a avaliação do modelo e voilà! O script imprime o diagnóstico do paciente com base nesses valores. E é assim que funciona a IA tradicional e como ela trabalha na categorização dos dados. Agora você me diz, você vê alguma inteligência de verdade nisso? Não, né? O modelo só aproxima os valores informados dos valores que ele recebe, e a partir disso ele vai retornar o diagnóstico. Mas só que você pode estar pensando, ok, isso eu já imaginava, mas e as IAs generativas como GPT, GM, meta-IA? Essas daí são inteligentes de verdade, não são? Pois é, pior que elas não são. E para entender isso, a gente precisa entender esses modelos generativos. 1. Distribuições probabilísticas A IA generativa usa probabilidade e amostragem para determinar uma próxima palavra ou parte de uma imagem. Por exemplo, sabemos que o artigo A e o artigo O sempre vêm antes de um substantivo, como carro, pessoa, casa. Então, ao registrar essas informações durante o aprendizado, são geradas probabilidades onde ao incluir o artigo, o valor mais aproximado para a próxima palavra é um substantivo. E logicamente, verificando o contexto, como por exemplo, esse do lado. Vamos ver o artigo O. Carro, 0.8. Bonito, 0.01. O artigo O possui muito mais chances de ser o carro do que o bonito. E essa mesma estratégia é usada para palavras, contexto, concordância e muito mais. Tudo isso baseado em probabilidades. 2. Espaço latente. É justamente o registro dessas probabilidades. É a forma como o modelo apresenta os dados e representa essas probabilidades internamente. E tudo isso é feito durante o treinamento do modelo. Esse espaço é composto por diversos modelos matemáticos multidimensionais e super complexos, onde ele mateia os dados para o espaço latente, permitindo receber informações do contexto e com base nas probabilidades encontrar o assunto. Assim, as palavras que têm mais chances de estar relacionado ao assunto vai fazer com que ele busque um modelo gramatical e semântico para gerar textos aparentemente originais, que são nada mais e nada menos que essa consulta de probabilidade nesse espaço latente. Esses aí são justamente os motores que lidam com a organização do conteúdo. Enquanto o espaço latente armazena o conteúdo, os vetores emendas fazem a sua classificação. Bem, a gente costuma dizer que a computação é tudo zero em um, não é? Ou seja, são tudo números na forma de classificar as informações. Então o modelo atribui uma espécie de índice, só que esses índices são organizados por contexto e por proximidade. É como dizer que a palavra gato está muito mais próxima de fofinho do que da palavra astronauta. Porém, a palavra animal está muito mais próxima de gato do que da palavra fofinho. E é desse jeito que o modelo vai identificar os temas e depois ir avaliando por proximidade a geração do texto. Essa classificação é a mesma que você vai testar, deixando o like aqui embaixo nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Porque os vetores do YouTube vão entender que esse vídeo está relacionado com o IA e vai recomendar ele para várias outras pessoas. Não esquece de acionar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vai lá, não custa nada e aí você ajuda muito o canal. Quatro, redes neurais. Uma vez que o modelo já criou os vetores, ele precisa classificar esses vetores. E é justamente nesse ponto que entram as camadas de rede neurais. Quando você faz uma pergunta para um IA, a rede neural vai. Primeiro, identificar as características mais básicas, como por exemplo, substantivos, adjetivos, os temas e tudo mais. Em segundo lugar, ela vai pegar o resultado da primeira camada e começar a relacionar com o contexto. Cada camada vai verificar se existe uma próxima camada, chegando ao nível de entender se a palavra banco informada dentro do contexto é um banco de sentar ou um banco de dinheiro. Por último, mas de forma nenhuma, não menos importante, temos os transformadores, que foram uma das maiores evoluções para o surgimento das superiores. Ao invés de analisar cada palavra de forma linear, ele analisa tudo simultaneamente, avaliando a coerência, o peso, ou seja, o quão importante é o início, o meio e o fim de uma frase. Por exemplo, ao perguntar em Java como construir uma coisa, se a interpretação do modelo fosse linear, como a última informação da pergunta é construir alguma coisa, provavelmente ele chegaria a um contexto de construção de caso ou prédio. Mas analisando e cruzando cada parte, ele consegue entender que na verdade a solicitação é para construir um programa Java. Para fechar, veja esse script muito simples que simula o aprendizado de máquina das IAs generativas. Na primeira linha, nós temos o nosso espaço latente, onde os textos são classificados por probabilidades. Depois, vemos a função que vai gerar o texto, usando as probabilidades de forma random para decidir quais as características que são mais próximas de cada frase. Por fim, as frases são impressas, respeitando a proximidade do texto com as suas características. Acho que deu aqui para ver claramente o que é que nós chamamos de inteligência artificial. Na verdade, elas são só um monte de tomadas de decisões lógicas baseadas no treinamento prévio, analisadas por diversos algoritmos. Ele não leva em conta coisas como empatia, emoção e muito mais, que são características exclusivamente humanas, pelo menos até hoje, né? Bem, muito obrigado por chegar até aqui. Não se esquece de deixar um like aqui embaixo, fazer um comentário dizendo o que você achou do conteúdo, se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.